E aí, galerinha, beleza? Eu sou o Nightwolf e hoje eu trago um novo jogo aí no canal para vocês, mais um novo jogo, Vambrace Cold Soul, um jogo de RPG inspirado aí no universo de Darkest Dungeon. Todo mundo conhece, eu tenho certeza que foi um jogo que fez muito sucesso aí nos anos anteriores, de Dungeon Crawler, muito foda. Esse aqui é inspirado nele, tá? Também tem aquele mesmo ritmo, aquela mesma pegada, mas esse aqui tem um pouco do estilo de RPG introduzido nele, tá? Darkest Dungeon a gente ficava só ali na cidade, né? Controlando toda a interface do jogo com o mouse. Aqui não, aqui você pode caminhar com os personagens, tá? Eu ganhei a chave dos desenvolvedores, por isso resolvi trazer para vocês. Espero que gostem. Não esquece do like, compartilha e vamos conhecer aqui o jogo juntos. Lembrando, pessoal, antes de começar, que infelizmente o jogo está em inglês. Então, o que eu vou fazer? Como eu testei o jogo, o jogo tem muita história, ele é focado bastante em história, tá? Como o meu inglês é ruim, eu vou pular um pouco essas partes e vou tentar mostrar a mecânica do jogo para vocês, tá? Não sei se vou trazer um, dois ou três vídeos, depende de vocês também, mas bora lá e não esquece do like, hein? Vamos aqui, ó. Capítulo 1, começar aqui. Aqui foi o meu teste, tá? Então bora lá. Pessoal, é o seguinte. Então eu resolvi não pular o tutorial, estamos aqui. Esse aqui é o começo, ó. O jogo é muito bem desenhado, vocês estão vendo aí, tá? E ele segue mais ou menos a mesma interface ali do... do Dark It Dungeon, tá vendo, ó? Aqui mostra... o jogo vai explicar para você algumas coisas, né? Como aqui a gente já sabe que é a vida e o vigor. Ali seria... deixa eu ver... Proeza de batalha, né? Ou a força, né? De combate 4, Lockpick. Isso aqui significa... Merchantry. Representa a habilidade de negociação no jogo. Isso aqui representa a habilidade de achar armadilhas, ou talvez coisas secretas. E esse aqui representa a habilidade de tomar cuidado quando está acampando, tá? Então isso era importante aqui eu passar para a gente ver, mas o resto não precisa. Certo? Aí para cima aqui a gente tem o mapa. Deixa eu mostrar para vocês, ó. É bem parecido, tá? A gente está bem ali onde está aquele bonequinho ali se mexendo, né? E vamos aí. Olha que legal o traço. Está muito bonito. Fora o traço dos personagens, os diálogos, tá? Está tudo muito bem feito, cara. É um jogo que eu indico 100% para quem gostou de Darkest Dungeon, tá? Interações, tá? Com o mundo. Ali já está mostrando como vai funcionar. Ó, aqui eu não posso entrar na porta ali porque está fechado. Eu achei alguma coisa. Acho que parece um baú. A gente pode ter sorte. Vamos lá, deixa eu... Passar. Então eu venho aqui. O que que tinha aqui dentro? Dois lixos e um scrap metal. E ali tem um peso. Parece que vai ter peso também. Nas aventuras. Nossa, por que que eu não estava pegando? Melhor não passar o tutorial não, né, gente? Porque como o jogo é novo, ele ainda não saiu, tá? Se eu não me engano, ele vai sair em dia 27. Aí eu recebi a chave antes para mostrar para vocês aí como funciona o jogo, tá? Tá, estou explicando aqui sobre o quê? Tá, ele morre. Tá, ele morre. Se chegar a zero, ele morre. Claro. Tá. Se o vigor chegar a zero, a exploração vai ficar, né, mais... Não, não, não. Perdão. Ele vai ter mais estresse. É parecido. Ó. Eu fui pego aí num trap. Me causou menos dois de vida. Handed remorse. Tá. Tipo, a gente ia ser obrigado a cair, tá? Ah lá, é igualzinho o Darkest Dungeon. Lembra, pessoal? Tinha vez que, ó, esse aqui é quando... Ele não tem um... Como fala? Ele consegue suportar aquilo que vai causar coisa ruim no personagem, tá? Aqui é o que você falhou, aqui é o que você passou. Esse aqui é o que você errou. E isso aqui é quando você acerta um crítico. Tá? Não, mas eu estou falando besteira, gente. Eu pensei que era uma coisa, mas é outra. Esquece. É que lá no Darkest Dungeon, quando você estresse, chega no máximo. Ou ele pode ter um... Ter a sorte de ter uma... Uma vantagem positiva ou negativa. Até que eu esqueci o nome, pessoal. Legal. Aqui é o combate. Deixa eu passar, porque isso aqui é bem simples. Não precisa desse tutorial aqui. Ali, ó, apertando o A. Como que eu vejo mesmo é... Ah, aqui, ó. Aqui eu vejo a posição, tá? Pra baixo? Não, peraí. Qual que eu vejo o personagem? É esse aqui. Ali tá o tipo de dano dela. Aí você pode ver, tá, ó. A pequena distância e o Shuriken Massive True Damage em 1, em longa distância. Então vamos usar esse Shuriken aí. Cada habilidade tem a vantagem conforme a distância, né, ou sei lá, ou a posição que o personagem estiver. Vamos botar nesse aqui. Bem, não mostrou o dano, mas ele morreu. Eu queria ver a vida. Ah, se eu passar o mouse aqui... Acho que eu vou jogar com o mouse, hein, pessoal, e com o teclado, porque eu consigo ver. Nossa, Shuriken Quanto, 7? Ah, tá. Critical. Eu percebi em azul, vocês viram, né? Faliu. Faliu. Com o level 1, ele faliu. Então ele... Não, é isso mesmo? É, ele faliu mesmo, porque o branco que é... Tá, tudo bem. Então essa parte já foi pra você ter uma noção de como que vai ser o combate do jogo, né? Bem interessante. Tô sentindo alguma coisa estranha sobre esse lugar. Você que insistiu vir aqui e tal, uma coisa assim. Olha, e uma garota. Vamos ajudar agora. Ajudá-la agora. Não, ou procurar, sei lá. Você quer... Não, vamos ajudá-la. Beleza. Beleza. Eu once read, a man would have to go below the waves to understand the true scale of an iceberg. Reminds me of you, dear father. I confess, I never really knew you. After all, how does one get the measure of a man when there's so much beneath the surface? Nevertheless, I owe my survival of Zumurud's blistering deserts and the wild forests of Sylvia to your training. When I was summoned home to Edina, in order to read your last will and testament, I didn't know what to expect. I suppose it comes as no surprise you remained a mystery, even in death. I now find myself beckoned to the dwarven realm of Darkheim, by the encrypted journal and ancient relic you left behind, on an expedition to the carst city of Isenere, for answers you never provided. I shall not be daunted, my determination is equal to the task at hand, if, as you say, this Vambrace is the key to entering that Forbidden City. I will find what I seek. My journey has been difficult. Since the Vambrace entered my possession, I have been plagued by unsettling dreams of a ghostly blade, cutting me down. Capítulo 1 As Aventuras Bem, parece que a gente foi interrogado aí pelo líder da facção. E agora a gente pode caminhar aqui, ó, livremente. Olha que legal. A gente corre, tá? Então, diferentemente de Darkest Dungeon, aqui a gente pode andar e explorar a cidade, tá? Ir lá no mercado, por exemplo, na taverna, tá? E por aí vai. Ah, tem alguém aqui, ó. Olha o traço dos personagens, pessoal, que da hora. Olha que louco, moleque. Ela ficou bem da hora, hein. Ah, eu respondi alguma coisa ali sem ler. Beleza. Olha que interessante. Então, aqui é a primeira cidade do... Eu não sei se tem outros lugares, tá? Mas... Essa aqui é a primeira cidade do jogo. Pelo que parece, a gente tá... É uma cidade subterrânea, tá? Me parece. E a gente pode ir vários lugares, né? Os pontos que estão acesos, vocês estão vendo. A gente pode ir, ó. Mas, vamos seguir história logo aqui pra gente... Pra vocês verem como que iam funcionar as mecânicas de verdade do jogo, tá? Então, vamos aqui nesse amarelinho. E eu vou cortando bem rapidinho, pra mim não ficar migalhando o inglês, tá? Pessoal, história eu vou deixar pra vocês, tá? Foxier Market. Seria o mercado das raposas, é isso? Acho que aqui tá apresentando a amiga dele, ou a irmã, não sei. Você tem alguma coisa pra comer? Eu posso pagar por isso. Ela tá com fome. Dinheiro e tal. Tá. Isso aqui é os itens dela? É isso? Hum, isso aqui custa 15, sabe? Tem sobregada... Ah, já comprei. Vou comprar algumas coisinhas aqui que sejam barato. Caramba, tem um ali que é 40. Ah, comprei. O que que é isso? Deixa eu apertar o Y. Ah, eu faço voltar. Tá, o B eu saio. A gente se vê por aí. Chegou alguém aí, acho que é o líder dessa posa. Acho que é isso mesmo. Isso que eu tinha visto da outra vez que eu joguei, pra testar. Ah, mandou prender ela, uma coisa assim. Sei lá. Tipo, ela não confia em mim, tá ligado? Por enquanto, né? Aí ela vai explicar tudo o que aconteceu e tal. Espero que eu entendi um pouco o que eu tava lendo, tá, gente? Acho que apareceu algum inimigo aí, ó. Não sei. E aí parece que ela já mata, tá ligado? Ah lá, ó. Tipo, já matou. Ah lá, aí ela fala que apareceu, aí ela vai lá e mata. Tá ligado? Tipo, nós, mata, né? Não é o nome dela mesmo, é... Nosso personagem principal. Até esqueci, gente. Não dá pra ver aqui? Não dá. Tem que estar em algum lugar pra mim entrar e ver. Agora a gente tem que ir ali, ó. O jogo salva toda hora, vocês viram, né? Aí, ó. Como que eu chamo mesmo? Deixa eu olhar. Lyric, tá certo. Pra mim não esquecer. Pessoal, o seguinte. Uma coisa que é muito ruim, né? É que, tipo assim, eu fiquei pensando... Os caras mandam a chave pra gente, o canal brasileiro, né? Do YouTube. Pra gente trazer conteúdo do jogo. Mas o jogo não tá em português, cara. Não é engraçado isso? Tipo, o que será que eles pensam? Tipo, ah, os brasileiros mancham pra caralho de inglês, né? A gente sabe que muitos não manjam e depende disso pra jogar, né? E eu fiquei pensando, caramba. Beleza, vou trazer o jogo. Mas eu fico triste porque o jogo tem um potencial gigantesco. É muito bom. Né? Você pode ver que ele tem um foco bastante em história. Então, talvez essa parte você... Tenha que deixar de lado, né? Porque... O Darkest Dungeon não tem isso. Ele é bem diretão. Vamos pra porrada, exploração e tal. Então, você não precisa entender em inglês pra jogar o Darkest Dungeon. Agora aqui, talvez... Precise, né? Então, você perde um pouco aí da essência do jogo. Infelizmente, gente. Então, você tá vendo? Você pode explorar aqui. Aí você vai mexendo com algumas coisas. E, ó. Ela vai adicionando no codex do personagem, tá? Depois você pode entrar lá e ler. Tá ligado? Tipo, aqui, ó. Entrei aqui pra vocês verem. Aí, com certeza, vai ter bestiário. Com certeza. Vai ter mais coisas. Tá vendo? Sandris. Goods. Gods, né? São deuses, facções. Lugares. Raças. Eventos. Mitos. E cartas. Interessante. Não sei se eu era obrigado a vir falar com ela, mas tô aqui falando com ela. Não, não era, não. Ela falou que vai estar de olhos em mim. Tipo, ela não gosta de mim mesmo, tá ligado? Vou correr? Não sei por que eu não tô correndo, mano. Acho que eu tinha que falar com a raposinha. Onde que a raposinha tá? Eu lembro disso. Será que ela é em cima? Parece que na nossa primeira missão, o pessoal vai ter que achar uma tal de Isabel. Lost Lady Inn. Diga que eu enviei você. Ah, é isso mesmo. A gente vai ter que subir na... Então, realmente, a gente tá no subsolo, tá? A gente vai ter que subir, né? Pra ver se a gente acha ela. Eu tenho que ir lá no... No acampamento pra recrutar algumas pessoas. É isso mesmo. Pronto, vamo lá. Opa! Ó um raposinha aí pra eu falar comigo. Ah, eu estou muito ocupado agora. Ah, eu vi um rumor que... Que está montando... Que o Lembio está montando uma expedição... É, uma expedição... Para o Distrito de Intertenimento. Isso é verdade? É muita coisa pra você ficar tentando trazer, gente. Aí eu perco tempo com vocês. Mas quando eu tava jogando em off, eu tava dando uma lidinha. Até que era interessante a história. A gente vai sair por aí. Não sei porque ele apareceu, mas acho que ele vai ter algum... Algum foco aí na história do jogo. Mano, e é grande? Eu tava dando uma olhadinha aqui nessa cidadinha, gente. É grande, hein, cara. Não é pequena, não. Eu tenho que ir aqui agora... Ah, é na taverna. Eu tenho que ir dormir, parece. Vamo lá. Dormir, descansar, o que ele tinha falado. Primeiro falar com a mulher aqui. Grandona, né? Lugar quente para dormir. Calmo, né? Confortável. Parece que... Ó, já dormimos, já foi bem rápido, né? Aí você pode olhar aqui. Você pode trocar de roupas no jogo. Olha só que legal. Tá vendo aqui? Por enquanto só tenho essa. Mas isso aqui seria só cosmético, tá? Aqui eu posso guardar itens. Das minhas viagens. E aqui... Que eu não sei, vamo ver. Ah, aqui eu tomo banho. Beleza. Então eu tomei banho e tô limpinha. Tô bonitinha. Vamo lá. Agora tem que ir no acampamento aqui. Recrutar personagens, tá? Vamo lá. Clica aqui. Por enquanto só tem os quatro. O nome dele é Lionel, Dragon, Rose Lane, Fencer, Arc Caster e Fusilier. Deixa eu ver. É ótimo para barganha, deixa eu ver. Ótimo para scooching. Muito bom. Então eu preciso já de uma dessa aqui. Vida alta e vigor alto. Muito bom pra tá linha de frente, então. Com certeza. Só tem esses. Vamo pegar. O anão? Eu quero mais uma mulher. Vai, vamo pegar ela. Aí, como que eu mexo neles mesmo? Deixa eu ver aqui. Será que é... Não, aqui não é. Que isso que eu apertei? Hã? Ah, perks. Eu posso upar algumas coisas. Olha só que legal. Espera aí. Aqui é o meu inventário das coisas que eu comprei, né? Tá. Personagem aqui. Tem um lugar que eu tinha visto que eu mexo nos personagens? Cadê? Pra arrumar eles. Como que é? O que eu tô achando, gente? Tipo, mudar a ordem ali, sabe? Pode ser. Ué. Pode ser. Tá, aqui eu vejo a bio deles LB Não tem o RB Tá, vamos ver isso aqui depois, vai Porque se não eu vou ficar perdendo tempo aqui, gente A gente já pode sair, ó Pra nossa primeira missão Isso tá marcando no jornal? Deixa eu ver Ó, você clica aqui E aí, aqui eu volto pra casa E aqui eu parto para o distrito de Entertedimento Percy Isabel Hellfire Tem que ir pra lá, então Eu meio que sou obrigado Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo agora Mexer nos personagens, porque Caramba Chegamos aqui sim Tá, ele vai ensinar todas as coisas que dá pra gente fazer Ali eu posso dar bandeira Isso que é engraçado Acho que aqui a gente partiu Vamos ver Pra missão Capítulo 2, é Agora que começa O Mercante Ah, achei Pronto Era só olhar ali do lado, né Tio Filho, meu Deus Quer ver, ó Ela eu vou deixar No lugar dela Peraí, deixa eu olhar ali Ela tá num lugar muito bom Ah, e vai mostrar o que que vai usar Dependendo da distância Aqui tá Entendeu Entendeu Aqui ela vai usar isso É isso? Acho que sim Flashbang, pode ser E ele, ele O Taunt O Strike Acho que ele usa, né Acho que é isso Vamos Não, deixa eu trocar ela de novo Ó, é fácil Clica aqui Já clica no ar, tá Pronto Deixa ele na frente Pronto Ei, você Celeste mencionou Que um grupo de Exploradores Vai Saiu para me procurar Obrigado por salvar minha vida Não Eu estou bem Vou perguntar sobre nada Acho que ela me deu alguma coisa aí Isso aqui que eu não entendi muito bem Quando eu li, tá Pessoal, eu joguei até aqui Tá, depois pra frente Eu não fiz mais nada, tá Conquista alcançada Icebreaker Vamos lá E ó Ela não consegue tirar Esse negócio do braço Tá Ela não consegue Tá vendo, ó Então a gente tem Uma Uma parte fundamental Na história do jogo Opa, o que é isso aqui? Ah tá Codex atualizado Você pode falar Você pode falar Isso aqui não precisa de Hostalidade Eu venho em paz Eu sou um simples mercante Tá Diga qual é a verdade Diga qual é a verdade Tá, ele quer que a gente vai A gente aceitou achar pra ele esse Oksai Acho que é isso Vamos ver Ou seja, a gente vai ter que dar uma boa caminhada aí Pra ver se a gente Acha esse lugar Que tá no Ghost Bazar Uma coisa assim Olha como que é Tá vendo O mapa daqui Aí por exemplo Você entra aqui Só pra mostrar pra vocês E aí Aqui você tem o mapa Dessa dungeon Com vários tipos de encontro Tá, em cada sala Gente É bem parecido E bem legal E tipo assim O jogo ele tem mais coisa Que o Dark Dungeon, tá Então se você curtiu Vale muito a pena você jogar Ai caramba Merda, velho Tem pego no trap aí Todo mundo pare Alguma coisa está vindo O que eu achei bom, pessoal Que não tem Aquele lance Da 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 tocha, né A gente foi surpreendido Causou um efeito aí na gente A gente está com Different Oito turnos Tipo um alerta, né Menos um Para oito turnos E Estamos meio que em pânico Combate menos um Tá Então com ele a gente pode Atacar e apertar o X ali Que a gente vai Ai Pena que é só em um Então peraí Vamos atacar alguém Mano Eles são fortes Sim Quer dizer Não são tão fortes Eu não sei Soltou uma proteção aí neles Cara Soltou mesmo Ela Vamos soltar essa smoke aí Pra ver Diminui o ataque E a chuva de Ai Pode ser nesse aqui Nesse aqui Nesse aqui Ué Nos quatro Peraí Não subiu nada Tá de brincadeira Bem Esse ataque é bom Porque ele pega nos dois primeiros Um já quase morreu Ali embaixo Mostra o turno de quem que é E tal E ó Pelo que eu tô vendo aqui O jogo é difícil Bem difícil Gente Tem que também Como vou dizer pra vocês Ir jogando pra você pegar manha Né Ah lá Errou Tipo Falhou mesmo Ele Não Não Eu farei E ele errou O branco é quando erra Então Ah Ela nessa posição Não pode Entendeu Então é bom Colocar ela na frente Mata isso aqui Matei E pra quem não sabe Pessoal O Darkest Dungeon 2 Tá sendo produzido Já tem até trailer Tá Se você não sabia disso Joga no YouTube Aí que você vai ver Ah Ele parece o Jester Do Darkest Dungeon Igualzinho Eu consigo atar Que ela atrás? Puts Mano Eu consigo trocar de lugar? Consigo Vamos trocar Com ela Porque ela tem arco Senão eu vou ficar aqui Boiando com ela Cara Ah lá Tá vendo? Então Melhor né Só que uma coisa Que eu achei ruim O personagem Devia vir mais pra gente Quando eu morresse Não ficou estranho isso Gente Tipo Tinha que puxar pra frente Mas tudo bem Beleza Já era É Spectral Dust E tem um bowl aqui Não sei se dá pra olhar Acho que não Ai caramba Que susto Olha, eu posso entrar aqui. Puxa, um só? Hum, ela tá bem machucada, hein? Legal, gostei, gostei. Já era. Não droppou na... Ah, não, droppou. Esplit. Mesa man. Pode ser pra fazer algum crafting, né? Ou vender só, ou sei lá. Deixa eu ver como que tá o mapa aqui. Eu estou ali em cima, ó. Você achou... Uma grande mesa de banquete. Com muitas coisas gostosas e tal. Você tá parecendo uma armadilha. Você tem que checar. Ah! Quem que era mesmo? Será que era ela? Acho que era ela, vamos ver. Putz! Então, era... Era uma comida boa mesmo. Ah, que legal, cara. Ah, sucesso! Toolbox! Tem tudo isso? Caramba! Peraí, peraí, peraí. Apertei pra baixo. Como que eu... Ah, é o L. Ah, tá. Beleza. Legal. Pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, que tá um pouquinho grande. Eu vou trazer mais uma gameplay do jogo, tá? Eu tenho permissão pra trazer mais uma gameplay do jogo antes do lançamento ainda, né? Até um determinado ponto. Mas eu creio que eu não vou chegar até esse determinado ponto. Se vocês quiserem, insere. Deixe nos comentários também. Deixe o like. Deixe nos comentários o que você achou do jogo. É muito importante pra mim. E não esquece de compartilhar também, tá? Então, muito obrigado e até a próxima. Valeu. E fui.